Pessoal, olha, esse nosso próximo assunto aqui vai com certeza gerar uma boa discussão. Estão rodando na internet imagens de punhos cerrados em semáforos de São Paulo. Paulinha, como é que essas imagens apareceram ali? Pois é, vamos conferir algumas delas, né? Tem um vídeo, por exemplo, do vlog do Lisboa, que mostra aí essas imagens de punhos cerrados no semáforo, ali no verde e vermelho. Vamos conferir. Boa, como vocês estão? Estou aqui na Paulista hoje, dia 1º do 11 de 2020. Agora são exatamente 23 horas e 35 minutos. Eu vim atravessar a rua, né? E olha com quem eu me deparei aqui, ó. Punho cerrado. Eu não entendi muito esse negócio aqui, não, né? Eu não estou muito acostumado a ver punho cerrado assim, né? Mas eu vim atravessar a pista e o mais engraçado é que ele só fica nas travessas. É, olha que legal, olha lá. É novidade, né? Última moda, né? Olha que interessante. Vermelho. Fica esperto. Agora as ambulâncias passando. Tá aí, gente. Então, nesse vídeo, vocês que estão assistindo a imagem, né? Puderam ver o semáforo do Punho Cerrado em ação. Aí também tem outras fotos na internet, outras pessoas comentando. Douglas Garcia, que é deputado estadual representante do movimento conservador na Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive, disse o seguinte. Isso que fizeram nos faróis da menina paulista é ridículo. Iremos judicializar ainda essa semana, exigindo que os responsáveis devolvam aos cofres públicos os recursos utilizados para esta M. Tá revoltado. Bom, eu queria dizer que a gente tentou entrar em contato aqui com a Prefeitura de São Paulo. Eles ficaram de trazer uma resposta a respeito disso. Até um breve comentário que me disseram é o seguinte. Que não é a primeira vez, por exemplo, não seria, caso seja aí um ato da Prefeitura, a primeira vez que o semáforo é utilizado, por exemplo, já foi utilizado para fazer alguma homenagem, um efeméride, claro que respeitando, claro, a legislação de trânsito. A gente está esperando um retorno da Prefeitura a respeito dessa história dos punhos fechados, gente. Ô Paulinha, posso só fazer uma observação? Se popularizaram. Paula, só fazer uma observação. Eu também tentei entrar em contato com o subprefeito da Sé, que é o responsável pela Avenida Paulista. Ainda não tivemos retorno. Estamos aguardando exatamente para dar a posição da Prefeitura aqui no Mone. Pode continuar. Exatamente. Bom, punhos erguidos e fechados que se popularizaram a partir de 1917 com a Revolução Bolchevique. Entre as definições assumidas pelo gesto, um símbolo de desafio aos poderosos, a imagem associada a Lenin, também aos Panteras Negras nos Estados Unidos nos anos 60, além dos anarquistas de maio de 1968. No século XX, o gesto foi fartamente utilizado na Revolução Russa como saudação vermelha, na Guerra Civil Espanhola como saudação antifascista. Foi usado em lutas nacionalistas, de descolonização na América, África, Ásia, pelo movimento feminista, pelo movimento negro. No Brasil teve aquele momento mensalão, gente. Vocês lembram? Teve Genuíno e Dirceu fazendo ali o gesto quando presos. O símbolo também foi usado pelo jogador de futebol Sócrates, né? Quando o Sócrates faleceu em 2011, até teve aquele movimento da torcida, do time, fazendo aí o punho fechado, homenageando o jogador. No esporte, a gente também tem um outro episódio das Olimpíadas de 68 no México, com o Tommy Smith e o John Carlos, atletas negros, que protestaram silenciosamente no pódio contra a discriminação racial. Em 2011, a gente teve um terrorista norueguês de extrema direita, o Anders Beekvich, que foi autor de dois atentados no país, que mataram 77 pessoas. Ele foi condenado e fotografado no julgamento com o punho cerrado e erguido. Segundo ele, essa era a saudação de uma nova ordem dos cavaleiros. É, mas diferente, ele estava assim, ó. Tem punho fechado e erguido também, que é o movimento do Black Lives Matter, né? O gesto também foi usado, por exemplo, pelo Lewis Hamilton, como uma forma de protesto antirracista em junho, quando ele venceu o GP da Estíria. Então, agora vocês decidam se isso é um símbolo comunista, se pode ser uma homenagem, o que é isso, gente? Ô, Joel, em que situações você faz esse gesto aí depois? Vamos juntos, Joel. Às vezes eu estou com a Adrilis em alguma situação, ele não para de falar, discutindo, falando das bizarrices de extrema direita. Adrilis, parou. Aqui, ó, pra vocês. Não é assim, não. Só esse punho aqui salva. Trotskista. Muito bem. Sabe o que eu acho que é isso aí? O que você acha? É, acho que provavelmente tem a ver com a gente estar em novembro, né? Que é o mês da consciência negra, que tem o dia da consciência negra. O símbolo é muito utilizado para movimentos aí, originalmente, né, para os Panteras Negras, é muito utilizado para o movimento negro. Então, eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso. Com protestos contra o racismo e a favor da igualdade racial no Brasil. Eu imagino que seja essa a motivação por trás, justo agora, no início de novembro, dessa intervenção aí nos semáforos urbanos aí aqui em São Paulo. Imagino que tenha ligado a isso. E olha, vamos ser sinceros, esse símbolo já foi usado para coisas muito ruins, né? Revolução Russa, mensaleiros, mas tem causas justas também que usam esse símbolo. No fundo, é um símbolo que significa luta contra um poder muito forte, né? Luta, resistência contra um poder que se impõe de maneira opressiva, gerando injustiça. Adriles, de qualquer maneira, esse símbolo não é utilizado pela direita. Nunca. É somente utilizado pela esquerda. Inclusive o cara lá hoje... O que que... Calma, respira. O que que você acha de um equipamento público conter isso? É absurdo. Você está fazendo uma propaganda sociopolítica e comunista usando o material da cidade, um espaço público da cidade. É completamente idiota. Gramsci falava, tem que ocupar todos os espaços. O Olavo de Carvalho, que o povo acha que é um teórico da conspiração, diz que os movimentos comunistas estão alicerçados em políticas identitárias graças ao marxismo cultural. É isso. Provavelmente um funcionáriozinho metido à besta, um hacker lá, mais um progressista, colocou esse punho. Esse punho é associado a comunismo e o Black Panthers, o Black Lives Matter e todos esses grupos identitários também têm uma filiação diretamente marxista. Como diz o nosso querido chanceler, toda pessoa que se declara um isentão geralmente é seguidora de um marxista defunto. Todos esses movimentos sociais, anarquistas, progressistas, têm uma filiação. O Black Lives Matter, já que o Joel falou exatamente da questão identitária racial, eles querem dissolver a família, eles querem dissolver o Estado. E essas ramificações vão se colocando nas prefeituras, nos órgãos públicos, nas instituições culturais. Isso é uma prova, parece que é banal e simplória e tola, de que a esquerda faz uma espécie de governo subliminar pela ocupação dos espaços, que é o que Antônio Gampsch falava. Vamos fazer a revolução social, socialista, pela ocupação dos espaços da cultura, da mídia e da inteligência nacional. E aí a gente vai caminhando para o socialismo sem derramar uma gota de sangue. É a tentativa histórica e essas pequenas manifestações, que a gente não sabe de onde vem, ocupando espaços públicos, vem desse funcionalismo todo, desse grande aparato social comandado. Se não é um comunista raiz, é um comunista modernizado, secularizado. Muito bem. Joel, você pediu a palavra? Bem breve, por favor. Fala a comunista. O Brasil, um país com 500 anos de colonização, história de nação independente, que aboliu a sua escravidão há menos de 150 anos, um país que promove, ainda preserve, perpetua injustiças, opressões, desigualdades, entre as mais gritantes do mundo. Um país no qual a cor de pele de uma pessoa ainda está muito ligada com a posição social que ela ocupa. Ou seja, um país marcado, sim, pela desigualdade, pela exploração, pela opressão. Não só isso. O Brasil não é só isso. Mas tem muito disso. E você com medo do comunismo aqui... Não, eu estou falando que não. Você não tem medo do que, de fato, vigora... Calma lá. ...das relações opressivas e desiguais que, de fato, estão aí e que tem gente combatendo. Joel, espera aí. Mas você já está fazendo uma associação direta entre o punho, que é um símbolo eminentemente comunista, muito mais que ligado ao Black Lives Matter, ou seja, uma coisa marxista raiz de 1917 em relação ao combate racial. Aí você está fazendo uma ilação maluca. Você está fazendo um chute. Imagina que essa seja a motivação por causa do 90. Ah, pois é. Tem que ver qual é o sentido que ele está sendo utilizado. É uma voz de esquerda, Joel. É o mesmo símbolo. É o mesmo símbolo de esquerda. Coloca um negro, então, no semáforo. O que você vai colocar o Black Lives Matter, o símbolo marxista raiz ali? Porque é um símbolo revolucionário que se impôs. É uma revolução péssima, sangrenta, opressora, canalha que torturou, matou dezenas de milhões de pessoas. É um símbolo nefasto. É um símbolo nefasto. E outra coisa. É um símbolo de violência. Só movimentos violentos fizeram esse símbolo. É um movimento revolucionário, de resistência, digamos assim. De resistência. O mesmo símbolo pode ter diferentes usos, Adriles. O mesmo símbolo pode ter intenções diferentes. Vamos ver qual foi a intenção por trás de quem colocou ali. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Se a intenção de quem colocou nos sinais isso for, não, porque eu quero a revolução marxista no Brasil, a gente tem que fazer o bolchevismo aqui. Eu vou estar de acordo com você. A pessoa está errando completamente. Agora, se for um protesto contra o racismo... Jodriles, assunto encerrado aqui no Morning Show. Eu não tenho mais tempo. Eu preciso ir para o intervalo comercial, mesmo se vocês não pararem de falar. Voltamos já, já. Ô, Paulinha, a Prefeitura de São Paulo se pronunciou em relação ao caso dos punhos cerrados nos semáforos da Paulista. É isso mesmo? Pois é. A gente estava tentando falar com a SECOM. Conseguimos aqui... Eu vou ler para vocês o que eles acabaram de me enviar. Então, durante o mês de novembro, pontos importantes da cidade de São Paulo com grande fluxo de pessoas receberão intervenções temáticas em alusão ao Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Os tradicionais símbolos dos grupos focais ou semáforos que indicam aos pedestres o momento de iniciar ou de aguardar a travessia serão substituídos por punhos cerrados tanto no estágio verde quanto no vermelho. Aí eles explicam aqui quais são os pontos que vão receber esses semáforos diferentes e aí dizem assim, os punhos cerrados representam a luta e a resistência das pessoas negras contra a opressão e racismo no decorrer da história brasileira. Os pictogramas buscam dar visibilidade e o apoio necessário para discutir eliminação das desigualdades e definitiva inserção da população negra em uma sociedade justa, sem preconceito, sem racismo, sem discriminação e que respeite e enalteça a cultura africana e afro-brasileira. Muito bem. O símbolo do punho fechado é um símbolo tradicional bolchevique, movimento comunista, que foi amplamente utilizado em 1917. Foi reaproveitado em movimentos como o dos Panteras Negras e do Black Lives Matter. Quem não sabe que o Black Lives Matter e os Panteras Negras têm um fundo de origem marxista total, como eu disse, é completamente ignorante. Ou seja, é um símbolo violento, agressivo, estupidamente genocida, que indica que dezenas de milhões de pessoas foram mortas em nome deste símbolo que é nefasto. É a mesma coisa de falar assim, ah, também o símbolo da foice e do martelo representam a opressão ao trabalhador e a revolta legítima de um grande trabalhador. É símbolo comunista. O punho fechado é um símbolo comunista. O Bruno Covas errou, errou feio. E outra, sabe quem está gostando disso, Bruno Covas, cuja equipe parece que não tem conhecimento histórico? Seu adversário provável no segundo turno, Guilherme Boulos. Ele deve estar rindo até as orelhas pela propaganda que você está fazendo de um símbolo amplamente comunista que foi integrado em movimentos violentos. Errou e errou feio a prefeitura. Joel, 30 segundos para a gente encerrar esse assunto. Primeiro que o prefeito Bruno Covas deve ter feito isso, talvez até pensando em falar com o eleitorado possível do Boulos. Pois é, ele não sabe. Ele não sabe. Agora outra, qual que é a diferença do símbolo do punho com relação a foice e o martelo? A foice e o martelo é o símbolo de um Estado, assim como a suástica, foi o símbolo de um Estado específico, tirânico, que matou milhões de pessoas. Isso é uma coisa mais simbólica, abstrata de resistência. É um símbolo, sim, de combate, ou seja, de uso, inclusive, da violência contra um poder opressor. É uma parte importante de qualquer resistência e combate ao racismo. Eu só acho também que a gente nunca deve esquecer. A resistência violenta, ela não é toda a história. Ela não pode ser tudo. Porque se a gente ficar apostando só no caminho da violência, você não vai conseguir a união, que deveria ser o objetivo final. Esse é um símbolo opressor. Vamos girar o assunto aqui. Vamos girar o assunto. De movimentos opressores. Você pode deixar eu girar o assunto. De movimentos opressores. Agora vai. Você vai deixar? Não, porque senão... Quer trocar de novo? Estou violento hoje. Quer trocar? Aí você apresenta aqui e eu fico sentadinho aí só enche o teu saco.